Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Iniciando aqui mais um vlog, gente. Hoje é o quê? Sexta-feira, né? Sextou e eu tenho muita coisa pra fazer aqui hoje, então eu decidi compartilhar um pouquinho do meu dia aqui com vocês. Ai, minha gente, tenho que ir na rua pagar o quê? Boletos, né? Porque depois que a gente fica adulta é só isso, é só pagar boleto. Mas enfim, agradecem a Deus, né, gente, que a gente tá pagando aí os boletos. Vou na rua pagar algumas contas e também vou passando em alguns lojas. E aí, vocês já sabem, né, meninas? Compartilho tudo aqui com vocês. Mas antes de começar aqui, minha gente, esse vídeo, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrita, já deixa muito, muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou aproveitar aqui agora, minha gente, já vou colocar meu look, né? Já tomei banho, fiz uma make. Olha só esse vermelho do batom. Na câmara ele tá mais intenso, sabe? Só que aqui ele não tá tão intenso assim, não. O vídeo, às vezes, distorce, né, gente? As cores deixa mais forte, às vezes deixa mais fraca. Mas enfim, vou ali mostrar meu look pra vocês. Na verdade, vou colocar o look, né, que essa roupinha que eu tô aqui eu não vou com ela. Vou colocar o look e volto aqui pra mostrar pra vocês. Meninas, look aqui de hoje. Como tá muito calor, então investi aqui numa peça única. Coloquei, minha gente, esse vestido. Ai, maravilhoso, gente. Lindíssimo demais, tá? Ele é todo rosinha. Tá estourando um pouco a luz? Deixa eu aproximar aqui. Ai, agora vai dar pra vocês verem, tá vendo? A estampa dele é o de vichy branquinho com rosa. Ai, super fofa essa peça. Bem, bem feminino, né? Como tá muito calor. E agora é isso, né, gente? Daqui pra frente vai ser primavera e verão. Vai ser bem calor. Então, eu sempre gosto de vestir esses looks, assim, mais confortável. E peça única, né, meninas? É a melhor coisa da vida. Tá cansada, sem saber, sem saber que look colocar, né? Não tá com vontade de pensar? Coloca um vestido, coloca um macacão que fica maravilhoso. Esse daqui, né, é uma peça longa. Ai, gente, eu coloquei um saltom aqui. Por quê? Ele, se eu colocar rasteira, vai ficar arrastando no chão. Minha mãe até me falou pra eu poder mandar fazer a barra, sabe? Cortar e fazer a barra. Mas eu gostei, tá, gente? De colocar ele aqui com salto. Que com salto fica um comprimento bom. Não arrasta no chão, hein? Tampa o pé e não arrasta no chão. Gostei, tá? Essa sandália aqui também já tá na vibe aí. Bem verãozão. Olha só a plataforma dessa sandália. Super alta. Ai, gente, adoro essa sandália. Usei ela pouquíssimas vezes. Comprei na loja da C&A. Linda demais, tá vendo? O salto aí todo de corda. Ele é uma sandália assim, toda de corda. Nessa proposta aí, bem verão mesmo. Ai, gente, adoro esses calçados assim, sabe? Primavera, verão. Que tem esse detalhe assim, desse material mais natural. Acho que dá uma enriquecida a mais aí no look. E um look aqui, né, minha gente? Ó, coloquei aqui. Cobriu a sandália. Mas na hora de andar, né? Lógico que vai mostrar um pouco aí da sandália. Ai, eu amei esse look. Confesso a vocês que eu tô na correria. Não tava com muito tempo assim pra escolher look. Olhei pra esse vestido maravilhoso no guarda-roupa e pensei. Vai ser esse. E pensei, vou colocar com a sandália assim, saltão, né? Pra não ficar arrastando no chão. E a bolsa, eu acho que eu vou com a bolsa pequena, branca? Pois é. O brinco aqui também, gente, ó. Coloquei nessa cor rosinha, ó. Mara, né? Nesse rosinha bem claro. Na verdade, não é um rosa. É um... Ai, gente, esqueci o nome dessa cor. Vocês são assim, gente? Estão olhando pra coisa? Esquece o que é a coisa? Eu sou assim. Esqueci o nome dessa cor, mas tá aí nessa paleta, né? Do rosa, do vermelho. Enfim, gente. Look é esse. Joguei cabelo. Passei batonzão vermelho. Vou pegar minha máscara que vai tampar meu batom vermelho. Mas, enfim. Sempre uso batom. Tô andando de máscara, não. E esse aqui, meninas, é o louquinho de hoje. Bem verãozão mesmo. Porque aqui em Patinga já tá o calorão. Estou aqui na loja Tenda. E olhem só essa calça. Que linda. Bem estilosa, né? Toda rasgada aqui na frente. Lavagem bem, bem clara. Olha só a barra dela. Eles dobraram, né? Pra ficar mais estilosinha. Cintura alta. Já vem com esse tecido aqui. Tipo um cinto, sabe? O valor R$119,99. E atrás ela vai ter esses dois bolsos. Muitas de vocês estavam me perguntando nem onde tem essa loja Tenda. Meninas, eu sei que tem aqui em Minas Gerais. Em algumas cidades de Minas Gerais tem essa loja Tenda. E eles também têm o Instagram da loja, tá? Eu vou deixar no box de informações o Instagram da loja. Essa calça aqui tá linda, tá? Olha o valor dela. R$99,90. Eu gostei dela, gente, por causa da lavagem dela. Ela lavagem mais escura. Eu prefiro essa do que a outra. Essa daqui eu achei mais bonita. Ai, gente. Olha só. Scooby Doo. Não, lembrei da minha infância aqui agora. Eu gostava demais desse desenho. Tá custando R$39,90. Bonita, né, meninas? Olha só. E vai ter essa daqui bem fofa, né? Paris. Ai, achei mara. É um cropped, né? Porque é mais curtinho. E ela fica um pouco mais folgada no corpo. O valor R$39,99. Bacana, tá? Gostei. Dá mais uma olhada aqui pra ver o que a gente acha de legal aqui na loja. Eu sempre gosto de vir aqui, gente. Sempre tem roupas bonitas e estilosa. Esse short aqui, na verdade, é uma bermuda, né? Que ele é mais compridinho. O valor R$109,99. E ele vai ter dois bolsos atrás. Ela vai estar bem bonita. Barra desfiada. Aí, ó, gente. Pra quem não gosta de shortinho curto, tem bermuda aqui também. Essa blusa aqui, chique, né? Nossa, cara da mãe é chique. Cara da mãe é rica. Que sabe o que quer da vida. Bonita demais, tá? Tem um decote em verde. Esse tom de verde, gente. Tá maravilhoso demais. Linda, linda. O valor R$69,99. Ai, gente. Tô apaixonada com verde, tá? Independente do tom, eu tô amando a cor verde. É... Vamos agora pra essa blusa aqui. Eu amo peças assim, ó. Nesse material de lese, né? Olha só como fica bonito. Dá uma enriquecida na peça. Deixa a peça mais chique, mais arrumada. Tem os botões aqui, todos encapados. Tá vendo? O valor R$79,90. E atrás, minha gente, ela é assim. Branquinha. Eu gosto de branco porque combina com tudo, né? Vamos agora, meninas. Que eu quero mostrar pra vocês. Olha só. É... Essas peças aqui. Nossa, deixa eu pegar aqui. É um vestido que eu achei bem bonito. Desde a hora que eu entrei, eu tô vendo ele aqui. E queria muito mostrar pra vocês. Olha só que peça linda. Verde, né, gente? Verde. Nó, apaixonada com verde. O fundo verde e com a estampa branca com preto. Olha só como ele ficou bonito. Uma peça mais arrumada. Tem essa fenda aqui, ó, na lateral. É um vestido que vai ficar o comprimento longo, tá? Decote quadrado. E a manga. Olha só, meninas. Manga bufante, né? Mas não é tão volumosa essa manga, sabe? É uma manga assim, bufante, que não é tão folgadona. O valor dessa daqui, olha só. R$159,99. Achei caro. Achei, mas é bonito, tá? Tem lastex aqui nas costas. Gente, agora estou na Pernambucanas. E olha só que vestido mais fofo. Achei esse vestido bonito demais, meninas. Olha só. Tem esse babado aqui na frente, né? O comprimento dele é mais curto. E eu amei o tom de azul. Com esse tom de rosa bem claro. Alça fina e regulável. O valor R$79,99. Olha só. Tem essa abertura aqui, né? Esse decotezinho. Ai, gente. Lindo, fofo. Uma peça leve. Uma peça assim, mais fresquinha. Ai, adorei, tá? Bem romântico ele. Vamos agora para esse outro look aqui. Olha só. Essa blusa também estampada. Nesse tom bem clarinho. Olha só, gente. Gostei dessa estampa. O valor R$29,90, tá? Não tem mangas. E a calça, gente. Deu uma olharada na luz. Agora vai dar para vocês verem. É um jeans, só que um jeans bem escuro. E é uma calça flare. Nossa, gente. Calça flare é chique demais, tá? Atrás ela vai ter os dois bolsos. Esse jeans escuro tá lindíssimo. Eu adoro essa lavagem escura, sabe? Deixa o look mais arrumado. Essa blusa aqui. Ai, gente. Verão, eu gosto de usar a blusa assim, ó. Que não tenha muita manga, né? Manguinha mais curta. E decotada em V. Olha só. Essa daqui tem essa estampa. Tá vendo? Os pontinhos brancos. Decote em V. A manga dela é uma manga assim bem mínima, sabe? Que fica bem soltinha também. Não fica nada pegando na gente. E o valor R$49,99. Atrás também vai ter esse decote aí mais profundo, né? Bonita. Amei esse tom de azul. Lindíssimo. Vamos agora, minha gente, pra essa salopete aqui. Muito bonita essa salopete. Olha só. Jeans, né? O comprimento vai até ali próximo ao joelho. Tem esse bolso aqui na frente. É uma peça mais despojada. Dá pra usar com tênizinho. O valor R$99,99. Bacana. Despojada, mas bonita. Vou dar uma volta aqui, gente. Que talvez, né? Olha só essa blusa. Nó, blusa bonita. Essa blusa aqui é plus size. Eu gostei bastante da estampa dela. O tom de rosa tá muito bonito, meninas. Olha só os botões bem pequenininhos mesmo. Quase não dá pra ver, né? Confunde com a estampa. O valor R$49,99. Vai ter bermuda também. Muitas bermudas aqui plus size. O tom desse verde, gente, é um verde musgo, tá? Aqui ela fica toda de estroide. Um rasgadão, ok? A barra desfiada. O valor R$79,99. E atrás ela vai ter dois bolsos. Pra quem não gosta de peça colorida, né? Vai ter no jeans de estroide também. O valor R$79,99. E atrás, minha gente, ele é assim. Bacana, tá? Essas peças que eu tô mostrando agora, minha gente, é plus size, tá bom? Na pernambucana sempre tem, né? A linha plus size. Sempre tem novidades. Olha só, essa outra peça aqui também é um short. Gostei da modelagem dele. Ele já vem com essa faixa pra marcar bem a cintura. Aqui a barra fica dobradinha. Eu acho super chique, tá? Dobra a barra, fica mais estiloso. A faixa pra gente marcar bem a cintura. E o valor R$79,90. Mais uma bermuda aqui plus size. Essa daqui, o jeans já é bem escuro, tá vendo, gente? Bonita, né? Gostei. E o valor R$69,90. Cintura alta. A lavagem dela tá bonita. Bonita demais. Eu amo essa lavagem. E atrás, meninas, ela vai ter esses dois bolsos. Olha só essa outra bermuda aqui. Bonita demais também, né, gente? A lavagem mais clara. O valor R$69,99. Ai, meninas, deixa aqui nos comentários, tá? Quero saber de vocês aí. Qual tipo, qual lavagem de jeans vocês mais gostam, vocês aí mais usam? Essa lavagem mais escura ou mais clara? Deixa aqui também se vocês gostam dessas peças assim de estroides. Ou se vocês não gostam. Deixa aqui que eu quero saber. Olha só o valor dessa. R$79,99. E atrás ele é assim. Tem dois bolsos. Bem rasgadão esse daqui, tá, minha gente? Vou dar mais uma volta. Deixa eu pegar essa peça aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha só. É uma peça assim mais arrumadinha, né? Nessa pegada mais a folhataria. É um short. E o legal desse short é que ele vem com esse cintinho bem fino, tá, minha gente? Dá pra tirar pra usar em outros looks, né? E o valor R$69,90 atrás é assim. Ai, gente, eu amo comprar roupa que já vem com cinto, sabe? Adoro. Amo demais, tá? Vamos agora pra essa outra peça aqui. Ai, gente, amarelo já chama a minha atenção. Eu tenho que mostrar pra vocês, né? Que me acompanha, sabe? Adoro uma cor amarela. Essa blusa aqui é tipo uma camisa, na verdade. Ai, esse tom de amarelo tá tão lindo. Nó, bonito demais. Decote em V, manga longa. Olha só, bonita demais. Como ela é mais alongada, dá pra usar como saída de praia. E o valor R$69,90. E atrás ela é assim. A cara do verão, né, gente? Olha só essa blusa aqui. Bonita também, tá? Ela tem a golinha que é um pouco mais alta. E mais embaixo aqui, ela vai ter essa amarração. A estampa tá bonita, né? Um fundo bem clarinho. E o valor R$39,99. Gostei, tá, gente? Blusinha assim é mara, né? Ainda mais no verão, que a gente soa muito. Eu gosto de ter mais blusas do que mais calças. Mas eu sempre compro mais calças ou mais saias do que blusas, gente. Não sei. É porque, às vezes, eu vou comprar alguma blusinha. E a blusa que eu gosto é de R$99,90. Daí eu não compro. Vou lá e compro uma calça ou uma saia. Deixa aqui nos comentários se vocês são assim também. Pronto, meninas. Cheguei aqui em casa. Ai, minha gente. Tem tanta coisa pra eu fazer aqui. Tem umas roupas aqui em cima da cama, né? Que eu tenho que passar. Lavei, falta passar e guardar. E o que eu tenho que fazer mesmo, que eu não posso deixar pro outro dia, meninas, é essa sapateira aqui, ó. Tenho que limpar todos os sapatos e organizar novamente. Gente, porque o vidraceiro veio aqui. Aqui atrás da cortina tem uma janela. E o vidro tava quebrado. Daí ele veio, trocou e fez a maior sujeira na minha sapateira. Sujou aqui tudo. Mas o resto aqui do closet eu consegui limpar. Ficou só faltando os sapatos, porque é muita coisa aqui, né? Então, deixei pra fazer depois. E o que eu vou fazer aqui agora? Começando aqui passar as roupas. Depois que passar as roupas, limpo minha sapateira. Ai, gente. Vou aproveitar e mostrar pra vocês os meus sapatos favoritos, tá? Os sapatos que eu mais uso. Os sapatos que eu mais gosto. E depois de limpar aqui, vou ter que limpar o resto da casa. Então, vamos lá, né, minha gente? Porque o tempo hoje tá curto e eu tenho que fazer minha unha. Olha só como ela tá feia. O esmalte tá saindo. E na sexta-feira eu sempre gosto de fazer a unha, né? E tem que hidratar esse cabelo. Vou mostrando aqui pra vocês. Enfim, já terminei de passar as roupas. Agora, né, vou para a sapateira. Gente, a sapateira aqui, quando eu mandei fazer ela, né, de cima até embaixo, porque eu tenho muitos sapatos, então eu quis fazer uma que coubesse todos. Já vou aproveitar, né, gente? Começar a limpar. Ai, meninas, eu tenho que limpar um por um. Porque caiu poeira no meu sapato todo. Ó, gente, muito desacerto, tá? Vou terminar isso aqui tarde. Mas, enfim, já que eu tô aqui, né, mexendo sapatos, vou mostrar pra vocês aqui os meus favoritos. Ai, eu gosto muito de sapato colorido. Principalmente agora que a gente tá aí, né, na primavera e verão, eu amo usar uma sandália colorida. Ai, essa daqui é linda, ó. E o que eu tô mais gostando, gente, agora é de usar esse salto assim mais baixo. É um salto fino, é. Só que, porém, né, um salto mais baixo. Essa daqui eu adoro. Essa daqui eu comprei no site da Riachuelo e paguei bem barato. E a vantagem dela, porque é só você enfiar o pé aqui, ó, e pronto. Porque ela não tem, é, nenhum fechamento aqui, né, pra fechar. Então, é só você enfiar o pé aqui e pronto. Ai, adoro ela. Bem colorida. Coloco um look neutro, né, e vou lá e calço essa sandália maravilhosa. Esse tamanco aqui é um dos calçados que eu mais uso. Esse daqui, meninas, eu ganhei, né, no Amigo Oculto, da minha amiga Tamires. Ela também tem canal aqui no YouTube. Ai, gente, ele é lindo. Eu sei que ela comprei ele na Renner. Olha só esse salto. Maravilhoso, né, meninas? E aqui de tiras de vinil. Quando você coloca no pé, não parece que você tá sem nada. E o legal desses calçados, assim, de vinil, gente, porque dá uma alongada. Ai, gente, esse daqui eu adoro. Ele é da Via Mar. Outra sandália que eu sou apaixonada, meninas, é essa branca aqui. Ai, que sandália maravilhosa. Ela é branca, também com detalhe de vinil. Tá um pouquinho amareladinha, por causa, né, que tá só a poeira. Mas, gente, isso aqui eu uso demais, demais, demais. Porque, gente, sapato branco combina com tudo. Eu acho muito chique, né, sapato branco. Outra que eu gosto bastante é essa daqui, ó. Essa cor laranja, meninas, vai vir com tudo agora na primavera e verão, né? É uma cor que tá usando muito. No inverno a gente usou também, mas essa, assim, ó, a gente vai usar demais agora na primavera e verão. Essa daqui eu comprei na Constance. E essa daqui, gente, eu comprei numa loja do centro da cidade. Não me lembro o nome da loja. Mas essa daqui eu acho que eu paguei uns 80 e nessa, sem ter alguma coisa. Faz um tempinho que eu comprei, minha gente. Não vou lembrar o valor exato. Meninas, já tirei aqui, ó, todos os calçados, né, da sapateira. Gente, e ela tá muito suja. Eu vou só passar o pano aqui, ó, pra vocês verem como isso aqui tá sujo. Nossa, gente, tá sujo demais. Mas ele corte, já. Ó, pretinho, tá vendo, gente? Pretinho saiu aqui. Agora eu vou pegar um vejo ali, né, pra limpar tudo isso aqui. Aqui do lado, meninas, no cantinho aqui da sapateira, tá um pouco escuro. Não dá pra vocês verem direito. Mas aqui nesse cantinho, eu guardo, né, a tábua de passar roupa. E guardo também algum chapéu, tá vendo? De praia. Coloco também alguns cintos. Foi uma forma, né, gente, que eu achei aqui pra otimizar, pra aproveitar todo o espaço aqui. E ficou bem legal. Já organizei toda a sapateira aqui. Mostrar pra vocês como eu organizei. Nessa parte de cima aqui, né, que é a primeira prateleira, eu coloquei as botas, as cano longo, né, cano curto, depois vim com bota também, e escarpão, desci pros escarpão. Aqui, assim, coloquei sandálias, mas embaixo também coloquei minhas sandálias de salto fino. Sempre começo do salto fino, pra depois ir pro salto grosso. Daí, depois das sandálias, eu vim, né, e organizei aqui os tamancos. Então, isso tudo aqui, meninas, são sandálias, né, lencimão, coloquei as botas, tá um pouco escuro, deixa eu melhorar. Lencimão as botas, vim de bota, depois escarpão, depois sandália, 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 melhorei a luz aqui, pra vocês verem melhor. Sandália, salto fino, depois vim pra sandálias aqui, salto grosso, anabela, até chegar nos tamancos, que é um tipo de calçado que eu amo usar demais. Gente, fácil, prático, tipo, não tem que tá butuando, sabe? Nó, beleza demais, tá, gente? Um dos calçados que eu mais uso aqui, como faço pra vocês, que são os tamancos. Mas, enfim, meninas, aqui mais embaixo, coloquei as rasteirinhas, né? Não tenho muitas, não, porque eu gosto mesmo, gente, é de sapato, assim, de salto, né? Deu pra vocês perceberem. Então, aqui vem as rasteiras, né, que são as mais confortáveis, os calçados mais confortáveis, e aqui embaixo tem mais rasteira, tem mule e tem tênis, né? Eu só tenho, gente, três tênis, porque eu confesso pra vocês, não é um dos meus calçados favoritos, não, mas eu gosto, né, tenho esses três aí, porque são, né, confortáveis, dependendo do look, também fica muito estiloso. Agora que eu já finalizei aqui a limpeza, tudo limpinho, ai, gente, minha pele tá oleosa, tá? Tô precisando de um banho. O cabelo, a raiz chega a estar um pouco dura. Enfim, meninas, agora eu vou preparar um lanche pra mim, sabe? Depois que eu termino de limpar a casa, se não dá aquela fome. Vou preparar um lanche aqui, acho que eu vou fazer uma tapioca, sabe? Vou aqui pro claro, pronto. Vou fazer uma tapioca e um suquinho de morango. Vou mostrar pra vocês aqui o recheio da tapioca. Já coloquei a carne moída aqui, né? O recheio da tapioca vai ser de carne moída, que eu adoro. Daí coloquei aqui já pra cozinhar. Ai, olha só, meninas, a massa da tapioca. Não sei se vai prestar não, tá, gente? Porque geralmente eu faço crepioca, né? Que é com ovo. Só que eu enjoei, tá? E hoje eu quis fazê-la assim, ó, sem o ovo, né? Olha como é que tá ficando. Ai, tomara que dê certo. Olha só, gente, o fogão. Joguei a massa da tapioca tudo aqui no fogão, em vez de jogar na frigideira. Mas enfim, né, gente? E tava limpinho, tá, esse fogão. Vou ter que limpar de novo, não? Mas vamos torcer pra essa tapioca aqui dar certo. E olhem só o resultado da tapioca. Ai, gente, não deu muito certo, não. Tá gostosa, né? A carne moída tá gostosa. A massa da tapioca também ficou gostosa. Só que ficou meio durinha, sabe? Ai, gente, ficou bonito, não. Mas tá gostoso, gente. Então, isso que importa. Eu fiz um suco aqui. Não, o suco ficou bonito e além de bonito, gostoso. Olha só, de morango. Coloquei água tônica e açúcar. Nó, gente, delícia, tá? Bati no liquidificador. Mas eu deixei, assim, alguns morangos por cima, que eu adoro. Eu congelo o morango pra depois fazer o suco e fica uma delícia. E o que tem pra hoje é essa tapioca aqui, lindíssima, né, minha gente? Só que não. Agora chegou a melhor hora, né, meninas do dia. Que é a hora, né, que eu cuido de mim. Ai, gente, já lavei o cabelo aqui, ó. Eu tô usando esse shampoo aqui, ó. Eu tô usando ele porque aqui diz que ele engrossa os fios, sabe? Dá volume. E eu tô querendo isso, que os meus fios engrossem e dê um volume. Eu tô achando meu cabelo muito sem volume, sabe? Daí eu vi algumas blogueiras e tal falando desse produtinho aqui. Daí eu comprei. Daí eu lavei meu cabelo com esse shampoo, né? E passei esse creme aqui da Scala que eu super indico que eu adoro. Ai, o da Scala esse daqui é meu favorito, tá? O Lama Negra. Passei ele. Já lavei, né, que eu lavo meu cabelo lá no tanque. Tomo banho aqui no chuveiro porque eu sempre lavo meu cabelo com água fria. Agora, meninas, vou tomar meu banho. Um banho bem gostoso e relaxante. Vou aproveitar pra esfoliar meu rosto. Eu vou esfoliar com esse creme aqui. Com esse creme, não. Com esse gel esfoliante, né, da Avon. Gente, bom tá esse produtinho. Além de baratinho, ele é muito bom. E depois eu sempre gosto de lavar meu rosto com esse gel aqui, ó. Depois que eu esfolio, né, com esse aqui da Avon, eu lavo meu rosto com esse gel aqui que é maravilhoso também. Pra pele oleosa, nó. Ainda mais agora, meninas, nesse calorão que tá fazendo. Tá aproximando o verão. Eu sempre gosto de usar esse gel aqui que ele deixa meu rosto, né, bem, bem limpinho e tira essa oleosidade. Eu fui na piscina, gente, aí apareceu algumas espinhas aqui porque eu fiquei assim, sabe, muito no sol. Sempre acontece isso. Quando eu fico muito no sol, acaba aparecendo uma espinha ou outra. Daí, eu sempre tenho esse gel aqui, esse Vitarcid, né, que é o Márcido. Depois que eu limpar minha pele, eu venho e aplico ele só em cima das espinhas, sabe? porque hoje não é dia de usar ele, não. Mas como eu tô com essas espinhas, eu vou usar ele só na espinha. Eu uso ele um dia sim, um dia não. Ontem eu usei, então hoje não é pra me usar. Só que como eu tô com as espinhas, eu vou usar esse daqui. Aí, meninas, não sei vocês, mas eu, depois que eu tomo banho, depois da faxina que eu tomo banho, nó, parece que eu fico renovada, nó, é bom demais, né, minha gente? É, agora, já que eu já cuidei dos cabelos, olha só, o cabelo ficou super brilhoso. Esse shampoo, ele tem mel na composição dele, então dá um brilho a mais assim para os fios. Já cuidei do cabelo, cuidei da pele, meninas, agora eu vou aproveitar e cuidar das unhas, porque olha só a situação dessas unhas. Mostrar aqui pra vocês uma vitamina que eu estou tomando, olha só, essa daqui é o Lavitan, né, essa daqui de A a Z, tem vários suplementos minerais, rico em ácido fólico, é um tanto de vitamina, gente, esse que eu comprei aqui vem 60, 60 comprimidos, e eu achei barato, tá, 20 reais, achei muito barato. Como eu falei pra vocês, né, eu queria passar uma cor verde, né, joelhos e vermelho, olha só, esse tom de verde como é lindo, mas eu estou pensando aqui, não sei se eu passo, porque já está tarde, daqui a pouco eu vou dormir, né, daí eu tenho medo de amassar, ficar marcando a unha, né, esses vermelhos aqui, geralmente da Colorama e já arrisquei, não fica marcando, mas esse daqui não parte de jeito nenhum, esse verdinho aqui, é horrível esse esmalte, gente, pra secar demora demais, a unha fica feia, toda marcada, esse daqui, não me lembro, tá, se ele é rápido de secagem, enfim, mas eu acho que eu vou me arriscar, vou usar esse daqui mesmo, é, gente, eu tenho um tanto de esmalte, tá vendo, mas na hora que eu vou pintar, eu olho assim, e tipo, parece que eu não tenho nenhum, a cor que a gente quer, né, meninas, parece que não tá aqui, consegui finalizar aqui as unhas, gente, olha só, como esse tom de verde tá lindo, ai, eu tô amando essas cores mais clarinhas assim, sabe, mais claras e também mais vivas, mais intensas, ai, adorei, tomara, né, minha gente, que não estrague, meninas, agora já são duas horas da manhã, eu estava aqui, ó, editando o vídeo, né, ó, estava aqui editando o vídeo, lá pro canal, né, que amanhã é sábado, e sábado é dia de vídeo no canal, e é isso, minhas lindas, já vou me despedindo aqui de vocês, né, porque agora eu vou dormir, finalizando o dia aqui, graças a Deus, é, muito obrigada, né, por ter passado esse dia aqui comigo, adoro compartilhar minha vida aqui com vocês, deixa aqui nos comentários, qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal, porque daí eu gravo pra vocês, beijão pra todas vocês, e fiquem com...